Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de arte. Pegue o seu livro e abra aí na página 78. Cores expressivas. Vamos lá? Você já percebeu que dependendo do que estamos sentindo, mudamos a nossa cor, principalmente a do rosto? Por exemplo, se estamos com frio ou assustados, ficamos com uma cor pálida, esbranquiçada. Já quando estamos com calor, com raiva ou envergonhados, ficamos com uma cor avermelhada. Agora você vai escolher uma das sensações acima e representar com um desenho no espaço abaixo. Tá? Lá na página 78. Então, neste espaço, vocês irão escolher uma dessas sensações, né? E vai representar com um desenho de calor, raiva ou assustado, envergonhado, tá bom? Nesta obra de Pablo Picasso, vemos a figura de uma mulher. Que expressão ela demonstra? O que vocês acham? Que expressão que vocês acham que está demonstrando essa imagem? Escrevam aí nessas linhas, tá bom? Agora, olhando esta obra, responda. O que você acha que esse homem está pensando? Sua expressão nos revela tristeza, alegria, dúvida, reflexão, medo ou dor? O que vocês acham? Coloquem a resposta também aí nessas linhas. Agora é com você. Número 1. Desenhe a si mesmo em diversas situações. Então, vocês irão desenhar vocês alegre, triste, curioso, medroso, raivoso e pensativo. Caprichem aí no desenho. 3. Pesquise, recorte e cole imagens de vários personagens que você conheça. Depois, escreva sobre as características físicas e psicológicas e converse com sua turma a respeito desses personagens, tá? Bom, né, conversar com a turma não vai ser possível. Então, vocês irão fazer as demais coisas, né? Pesquisar, recortar, colar. E nessas linhas aí embaixo, vocês irão descrever, né, as características físicas e psicológicas do personagem que você escolheu, tá bom? 4. E por último, vocês irão escutar uma música, tá? Que fale sobre animais. Lembrando de observar os movimentos e representar os bichos com gesto, tá bom? Então, você vai escolher novamente um bichinho e vai desenhar esse bichinho aqui embaixo, tá? Representando algum gesto que ele faça, tá bom? Caprichem aí na aula de arte. Qualquer dúvida, a Tia Fernanda tá à disposição de vocês, tá? Vou deixar aqui uma sugestão de música que é do grupo Palavra Cantada, como Ciranda dos Bichos ou Vira Barata, tá bom? Então, escutem essa música, escolham o bichinho, observem os gestos que esse animal faz e caprichem aí no desenho. Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima aula!